Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Sou o painel das pedreiras, estou aqui para mais uma pílula do nosso canal, tá? E agora, ó, estreando um lindo painel, tá? Estou me sentindo daqueles caras que fazem programa na televisão e falam Põe na tela! Eu vou falar, põe na tela, oi Priscila! E agora, nas nossas pílulas, nós vamos também ter esse recurso, tá? Então, se inscrevam no canal Umbanda Reino da Paz, procurem o nosso Instagram, Umbanda Underline RP, e o nosso Facebook, Umbanda Reino da Paz. E para a gente começar essa pílula, esse começo, com a tela, nós vamos começar a falar de alguns assuntos que são um pouco mais detalhosos, né? Detalhados, vamos dizer assim, e a gente precisa de algumas imagens. E qual que vai ser o nosso primeiro tema? Nosso primeiro tema da pílula 68 será... Tem ideia? Orixá Ori. Hum... Vamos falar de polêmica? É um pouco polêmico isso. Então vamos lá. Primeiro, nós temos que entender, tá? Isso aqui é uma foto que você acha na internet fácil do que diz sobre o Orixá Ori. Vocês sabem que eu disse na última pílula que nós somos um canal que não trabalha com achismos, trabalha com dados bibliográficos, tá? E no livro Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prande, eu já falei muito sobre esse livro, né? Esse é um dos livros que eu uso como base quando a gente fala em Orixá. Ele fala de Orixá Ori, tá? A questão é... Orixá Ori não existe. Ai, mas não sai da pílula não. Eu vou explicar o porquê. Primeiro a gente tem que entender o seguinte. A palavra Orixá. Ori, cabeça. Chá, energia. Então, Orixá, energia da cabeça. Então, se Orixá é a energia da cabeça, como pode existir um Orixá chamado Ori? Então, o que é Ori? Ori é isso daqui, ó. Tá? Ori é a nossa cabeça. Nós, na Umbanda, não chamamos de Ori. Dificilmente chamamos de Ori. Nós chamamos mais de Coroa Mediúnica. É lá que concentra as energias aonde moram, entre aspas, os nossos Orixás, as nossas entidades, a nossa fé, tá? Os santos que a gente tem aí, uma série de coisas. Então, olha só. Algumas pessoas já estão começando a deturpar isso, né? Dizendo que Orixá Ori, que Ori, na verdade, seria uma deidade, uma divindade. Não é. Nós temos que entender que uma coisa se chama, é, Orixá. Orixá é um tipo de divindade. E no Candomblé, na própria Umbanda, nós temos várias divindades que não são Orixás. E nós cultuamos. Por exemplo, uma divindade que não é o Orixá que nós cultuamos. São Francisco de Assis, por exemplo, em algumas casas. É uma divindade. Tá? Ele é um santo católico, ele é uma divindade. Outro exemplo de divindade que a gente cultua, tá? São Cosmo e São Damião. Ibeji, tá? Ibeji ou Ibeji ou Ibeji. Tem uma dúvida se é realmente um Orixá ou é uma divindade, tá? Por quê? Porque Orixá seria aquilo que, teoricamente, incorpora. Seria aquilo que, como diz lá atrás, energia na cabeça. Então, Ogum, Oxó, Assin, Assam, todos esses Orixás, eles incorporam. Ibeji não incorpora. Então, Ibeji não seria um Orixá, mas é uma divindade, tá? Nós temos outras divindades que essas se incorporam, né? No Candomblé, principalmente, mas na Umbanda existe vibração de Nanã ou Paluaê, que não são Orixás também, eles são Voduns. Mas aí é um outro assunto que eu não vou falar aqui. Então, Ori não é uma divindade. Não existe uma personificação, tá? Não existe uma imagem do Orixá Ori. O que que, necessariamente, é Ori? Ori é a nossa energia interna que se comunica com o astral. Então, olha só. No Candomblé, antes de ter as obrigações, né? Se você for filho de Xangô, no meu caso, antes de ter as obrigações de Xangô, antes de ter uma série de coisas, vai ter a primeira obrigação que se chama Bori, que é comida para a cabeça. Então, antes da gente falar em Xangô ou Paluaê, em qualquer Orixá, nós vamos equilibrar o nosso Ori. E nós equilibramos o Ori dessa forma. Então, Ori não é um Orixá. Ori, não existe culto para Ori, não existe mandala, não existe oferenda para Ori, não existe nada disso. Ori é a força que tem dentro da gente que se conecta. Ori seria a nossa fé. E aí algumas pessoas também estão falando assim, ah, mas vocês nunca cultuaram Ori na Umbanda. Nós cultuamos Ori pra caramba na Umbanda. Quando que você cultua o seu Ori? Quando que você cuida do seu Ori? Quando você acende uma firmeza de anjo da guarda, por exemplo. Quando você faz uma firmeza para as suas entidades, quando você acende lá três velas para o seu caboclo. Entenda uma coisa, uma coisa é eu fazer uma oferenda. Vou fazer uma oferenda para pedir para Xangô algo. Estou fazendo algo para Xangô. Outra coisa é, vou fazer um banho de elevação ligado ao meu Orixá e esse banho vai me equilibrar. Isso tem a ver com o meu Ori. Então, algo que a gente faz fora é para o Orixá, mas algo que a gente faz dentro é para o Ori. Então, uma firmeza de vela, uma firmeza de anjo da guarda, esses tipos de trabalho que não são para pedir algo, mas são algo para nos equilibrar. Tudo aquilo que a gente faz para nos equilibrar, aqui vou fazer uma firmeza de coroa, né? Acendo lá quatro velas dos meus Orixás, com uma bacia de água, por exemplo, que é uma firmeza de coroa. Fiz essa firmeza de coroa, que é para mim a coroa, logo estou fazendo uma firmeza para a Ori. É muito mais simples e cuidado, que tem muita gente que agora está querendo ganhar em cima do Ori. Então, cuidado com isso, tá? Ori sempre foi tratada na banda e Ori é a nossa força interna. Ninguém precisa nos ensinar a falar com ela. Até mesmo no Candomblé, ninguém fala com o seu Ori. Você fala com ele porque ele é seu. Entre nós e o nosso Ori, não pode existir intermediário. Tá bom? Agora, se você quiser saber mais, como eu sempre digo no nosso canal, procure um terreiro. Um abraço, sarabá, e até mais.